E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Agora que eu estou de dieta, né? Eu e Raika. Olha essa marmita. Muita salada, frango, carne vermelha, batata. E eu falei que eu não queria salada de maionese, mas falaram que estava muito boa, então eu resolvi pedir um pouco. Aqui é mais forte do que, ó. Hum! Pesado, ó. Provei essa carne aqui, ó. Dá o liu, senão. E tem macarrão também. Eita, lasqueira. Gente, o negócio tá cheio aqui, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Amor, tem um babado pra te contar. Eu conto aqui no vídeo. Gente, eu acredito que foi meu padrasto, assim, que de alguma forma ajudou. Eu prefiro acreditar nisso, é nisso que eu acreditar, não sei os outros. A esposa dele ontem, a viúva do meu padrasto, comprou um bilhete. Esse negócio de sorte, premiado, essas coisas, sabe? E tava acumulado em 13.500 reais. Adivinha quem foi que bateu esse bilhete. Amor, ela ganhou 13.500 reais. Graças a Deus, pra ela não ficar na mão, né? Aí ela mostrou o vídeo, mandou uma mensagem, mostrando com dinheiro. Eles mostram, né? Eles tiram a foto pra poder mostrar pro ganhador. 13.500 reais. Eu falei, cara, eu tô muito feliz pra senhora. Ela tinha falado no velório dele, que nos últimos três anos ela esqueceu dela. E que agora ela ia se cuidar. Ia pra São Luís, fazer umas consultas. Se cuidar. E eu fui e falei pra ela, olha. Agora a senhora tem todo motivo pra viajar, tem o dinheiro, tem o recurso, né? Que é mais importante. Vá e se priorize, priorize a sua saúde. Aí ela ficou muito feliz, né? E eu tô muito feliz por ela. É como se fosse, tipo, um presente, porque meu padrasto ainda morreu preocupado. Querendo botar ela dentro de uma casa. Todos nós sabemos disso. E ele sempre falou que queria comprar um terreno pra construir uma casa. E lá onde ela mora, justamente esse valor, um pouco menos do que esse valor, dá pra comprar um terreno, gente. Sabe? Porque é no interior. 10.000, 8.000, 12.000. Depende do que ela consegue comprar. Então, tipo assim. Eu acredito que, de alguma forma, sabe? Ele contribuiu pra isso. Eu espero que onde ela esteja, ela esteja feliz. Por essa bênção. Eu queria compartilhar com vocês. Vou comer. Tchau. Tchau.